O Sítio de Saúde Baraná também está aqui nas ruas hoje, dia 2 de outubro, contra esse genocida que retirou 36 bilhões no orçamento da saúde e hoje coloca mais de 20 milhões de pessoas em situação de miséria. É necessário vir para a rua hoje e gritar fora Bolsonaro, por melhores condições de trabalho, pelos nossos direitos, por mais saúde, pelo SUS, por mais vacinas. Fora Bolsonaro! Nós fabricamos vacinas, nós atendemos a população e o governo Bolsonaro tem promovido uma devastação no sistema público de saúde. Eu estou aqui pela garantia dos direitos e em especial pelo SUS 100% estatal. Fora Bolsonaro! Então o Sítio de Saúde Baraná vem para cá, para as ruas, para defender o Fora Bolsonaro em defesa do SUS 100% público estatal e sob controle social. Fora Bolsonaro!